Eu não sei por que tu me maltratas assim, por quê? Eu não sei por que tu já não olhas pra mim, por quê? A coisinha que eu tinha de valor te dei, eu sou pobre, mas os cobres nunca te neguei E por isso te confio de alguém que te fez, sei disso Ou então de alguém que te pôs mal olhado, malvado Mas eu juro me vingar de quem me fez assim penar Brasileira nunca foi de brincadeira Quem sempre viveu dentro da malandragem Não olha besteira e não liga bobagem Mas quando se trata do homem e da gente Então é que tem dissidente por bem A CIDADE NO BRASIL Quem sempre viveu dentro da malandragem Não olha besteira e não liga bobagem Mas quando se trata do homem e da gente Então é que tem dissidente por bem A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.